Não, não estou anotando os contatinhos não, estou anotando o nome dessas maravilhas que vai passar na sua tela agora, em linha Armory, da Mapex, olha que maravilha essa, Ray Forest Burst, essa é a Armory Studio Easy, Purple Raze Chrome, ai meu inglês, que uma maravilha, essa é a Studio Maple Birch Esmeralda Burst, olha que espetáculo, passando agora a Studio Black Down Chrome, Chegando agora com uma cor Ultramarine, olha que linda, essa é, passando agora a Armory Studio Easy Desert Dune, meu inglês está ótimo, finalizando a lindíssima Armory Studio Easy Redwood Burst, é menino, já acessou o site do Batera Club, clica aí menino, vai lá, bateraclube.com.br